Boa noite a todos, é um prazer estar aqui iniciando a quinta edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira em homenagem a Marisa Rezende e a Humberto Desmonte, com a presença deles aqui. O principal objetivo do Festival é promover o conhecimento sobre a música contemporânea brasileira e homenagear a produção desses compositores. Mas no fundo o que acontece é que a gente que recebe essa honra de ter a presença deles é quase que uma homenagem deles poderem estar com a gente aqui essa semana inteira, ter esse contato com vocês, que têm a oportunidade de vir assistir esses conselhos e saber um pouco deles mesmo, como é compor o que os atrai na música, em toda a questão composicional da vida deles, como que isso influencia e como isso depois é traduzido aqui em forma de música. Então muito obrigada Marisa Rezende, muito obrigada Humberto pela sua presença aqui com a gente essa semana toda. E eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, que são protagonistas na viabilização desse projeto. A nossa parceria é com o Instituto CPFL, que esse ano completa 15 anos, não só pela possibilidade de a gente poder realizar o evento aqui, mas também do envolvimento de toda a equipe durante a produção do evento. Parceria com a Secretaria de Cultura de Campinas, a Unicamp, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e o Instituto de Artes. Inclusive agradeço a presença do Secretário de Cultura, Ney Carrasco, o Reitor Nani Camp, Pró-Reitor, muito obrigada pela honra da presença de vocês aqui hoje com a gente. Também são nossos parceiros a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e o Convention Bureau. Muito obrigada por essa parceria, que possibilita que a gente consiga um evento de encerramento lá no Castro Mendes com a Orquestra Sinfônica tocando as obras dos compositores, homenageados. É importante reforçar que o projeto é viabilizado através da Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, que é o Programa de Ação Cultural, conhecido como PROAC, ICMS, e através do PROAC a gente consegue então também o patrocínio da CPFL Energia e o co-patrocínio da Ipanema Rolamentos, FKB Válvulas e Microgel, além do apoio do Ministério da Educação e o Governo Federal, através da CAPS e CNPQ. Nosso muito obrigado a todos e a vocês que estão aqui também reforçando a importância e a valorização da música contemporânea. Hoje a estrutura da abertura vai ser da seguinte forma. Nós vamos chamar os compositores ao palco para ter um breve bate-papo, em torno de 20 minutos. Vou iniciar com uma pergunta para a gente já começar conversando com eles e a gente vai abrir a possibilidade de talvez o público fazer uma ou duas perguntas para eles. Na sequência, a gente vai dar início ao concerto, que inclui três obras da Marisa e algumas obras do Egberto também. A única pequena mudança do concerto, a gente mantém as duas peças do Egberto, mas para aproveitar a participação dele aqui, a presença dele, a gente vai fazer a segunda parte do programa só com violão solo. Então, espero que vocês apreciem bastante o concerto e aproveitem. Nesse momento, então, gostaria de chamar ao palco a Marisa e o Egberto para a gente começar esse bate-papo. Aplausos. 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 Bom, então, eu vou iniciar com uma pergunta, só para a gente já ter o começo do bate-papo aqui. e eu queria explorar um pouquinho a ideia, até conversei com eles antes, que tanto a Marisa como o Egberto têm uma longa história de explorar a música com a relação com outras artes, então essa questão do diálogo das artes junto de outras artes com a música é um fator bastante interessante na obra deles. No caso da Marisa, ia pedir para você falar um pouquinho, Marisa, da sua experiência com as artes visuais, e talvez, Egberto, se você puder falar um pouquinho da literatura, como que isso está bastante presente na sua obra, e também a presença de culturas indígenas ou outras culturas que você tenta trazer, tenta não, traz para as suas composições. Então, se puder sugerir, Marisa, talvez você responda primeiro, depois o Egberto dá sequência, pode ser? Obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite, de participar desse festival, pela homenagem, com todos esses engendramentos que a Daís falou, dos parceiros, dos patrocinadores, e eu digo especialmente da pessoa dela, com a equipe dela, a família dela que está de perto, amparando todos os eventos, e a energia que ela tem é alguma coisa de surpreendente, ela não está à vista, mas eu peço uma salva de palmas. Então, meu trabalho com os artistas plásticos se deu num contexto do que se chama uma instalação, um happening, então, não é... Nunca escrevi música para uma exposição de quadros num museu, num espaço, mas sim para o evento que tem muito da atuação de atores também ao lado do que está sendo exposto ali com o trabalho visual, mas sempre com um lado provocador. Eu fiz duas grandes instalações com um grupo de artistas plásticos e saí dessas instalações satisfeitas, mas com muita vontade de fazer um espetáculo do meu jeito, com a coisa toda mais arrumada. E aí fiz uma terceira... uma terceira montagem em cima de um poema do Rio, da nona elegia dele, que foi um espetáculo de música e poesia em cena também, que foi muito interessante no sentido de que havia todo um repertório musical, mas que foi trabalhado com toda uma mise-en-scène de espaço cênico, que a gente ocupa sempre, com luz, com figurino. Então, foram experiências ricas que abriram, sim, a possibilidade de fazer algo talvez um pouco mais solto no caso das instalações, algo que não fosse tão codificado, amarrado a uma partitura, necessariamente. Então, é isso. No meu caso, a coisa é menos organizada. Enquanto ouvia a Marisa falar, me lembrei do Krashberg, Franz Krashberg, que eu tive a possibilidade de fazer uma coisa linda com ele em Curitiba. E sempre dando muita sorte, eu sou convidado para fazer coisas que atravessam oceanos, que vão para o outro lado. E eu vou ao rebote, porque se fiz a música, a música não pode fugir do objeto. Ele tinha uma exposição linda chamada Re-Hivem Volta. Revolta, que é uma coisa linda. Estalou-se dentro de Curitiba inteira, e eu acabei escrevendo uma música lá, e fizemos a execução ao vivo durante a abertura da exposição, com orquestra, não sei o quê, e depois gravamos, porque ele foi o Krashberg convidado para instalar essa revolta dentro do Bulgur, em Paris, que durou 45 dias de discussão. Coisa linda. E daí eu que não tirava com isso, que saí do carro, que estou querendo achar só um conselho para conversar, estava dentro do Bulgur. A música tem esse significado de nos levar compositores, não só a locais que a gente pretende estar, mas, sobretudo, locais que a gente nunca pensou em visitar, seja físico ou seja imaginário, dentro de situações que são inimagináveis dentro de um contexto cotidiano. Quer dizer, a propósito do Krashberg, isso aconteceu a propósito, mais objetivamente, da pergunta que a Thais me dirigiu a respeito de linguagens com literatura, a sorte também esteve no meu lado durante os últimos 20 anos, 25, quando escritores, como João Cabral de Galineto, com Ferreira Goulart, o próprio Jorge Amado, e tantos outros, foram seis, na realidade, resolveram que queriam fazer uma antologia poética registrada em dois LPs, que era o processo que se usava na época. E quem produzia era uma grande amiga, casada com um grande amigo, Braulo Pedrosa, Marilda, e na falta de outras pessoas, caiu para mim esta ficha de musicar isso daí, e eu não sabia o que fazer, fui conversar com o Ferreira Goulart, que é um grande amigo, sempre foi, e lhe disse que eu não sabia como é que fazia a antologia, disse eu, muito menos. Então já que você não sabe, faça uma música, junta com o que juntaram e chama de antologia, e nós teremos uma coisa que talvez descendo. O Jorge Amado foi mais fácil ainda. O Jorge Amado disse, ô Jorge, você com tantos amigos aqui em Craax, não sabe em música, e ele me disse, sem uma dúvida, com aquela graça dele, e amizade, bondade, e disse, meus amigos não sabem fazer música. Como você sabe, o que o Jorge fala aí, você está falando da Bahia inteira, que é a minha vida. Todos riram muito, eu contei isso para a Gil, o Gil da Margarida. O João Cabral tem uma história um pouco mais curiosa. O João Cabral me foi apresentado pela Marilda Pedroso, essa que produziu esses discos, dizendo, olha, esse aí não vai ser uma mão com açúcar, não, porque ele detesta a música. Eu digo, não é possível, ele só gosta da música de Anton Weber, que faz parte do grupo vienense do decafonismo, Alba Berg, Schoenberg, etc. E eu fiquei meio sem saber como proceder, até que eu me lembrei de uma coisa óbvia, no período que eu passei em Paris, estudando, e tocando, etc. Eu estudei não só com a Madame Boulanger, Nádia Boulanger, mas conheci e pude estudar um ano e meio com um sujeito chamado Jean Barraquet, discípulo direto de Anton Weber. E eu disse, pode marcar o encontro. E preparei uma grande história e fingi que nada sabia. Então, nessas horas, eu acho que a falta de explicitação da verdade é maravilhosa. Não é mentira. Fingi que não sabia do que se tratava, fui conduzindo e tristemente fiz uma declaração de que eu também não era sem partidário de todas as músicas. E isso nos aproximou e quando eu falei Jean Barraquet, acendeu-se uma luz e apareceu um filme de flow e tudo mais alto. E o João Cabral acabou que me permitiu fazer a música que eu faço. E ele tratou de achar do decafonismo no que eu fazia. Nos tornamos amigos, o que prova é que a amizade, o afeto e amor entre as pessoas é mais importante do que elas fazem. Infelizmente, é assim. Isso é esse biólogo que a gente faz. O mundo estava perdido. Teríamos egos e egos e egos de quatro horas por dia todos. E a vida foi andando. Eu não vou entrar na história do índio não, só a gente vai passar seis horas aqui. Essa é uma história muito longa. Muita selva e depois a gente entra. Isso aí é uma próxima vez. Então, por enquanto, nós ficamos aqui nesse aspecto, menos organizado da minha parte, mas com o mesmo nível de emoção, prazer e tal. É isso aí. Pronto. Fechou. Muito bem, então podemos dar oportunidade pra alguém se manifestar e fazer uma pergunta a eles. Alguém? Se eu vejo alguma mão levantada, senão posso continuar as perguntas por aqui. Bom, então, última chance. Senão, já continuo. Eu queria que você repetisse um pouco da história que você contou hoje na coletiva pros jornalistas, pra todo mundo poder ouvir. Egberto, pergunta pro Egberto, sobre a disponibilização, esse projeto que você tem de disponibilizar toda a tua obra gratuitamente pro público, pras pessoas que gostam da tua música ou que ainda nem conhecem mas tem curiosidade na internet, que é um projeto que você já tinha comentado há algum tempo e que parece que agora tá próximo de se viabilizar tecnologicamente falando, Você já conseguiu comprar todo ou adquirir todo o direito da tua própria obra e agora você quer disponibilizar isso pra todo mundo. Queria que você falasse um pouco sobre isso como você falou na coletiva. se você me permite passarei pela nossa chefe pra saber se isso cabe dentro e se isso não é uma coisa de dois minutos nem três. Pode chegar uns seis, sete, oito. A gente teria mais quantos minutos aí de produção? Acho que mais dez minutos dentro do que a gente a minha sugestão a gente pode falar mais da parte musical se vocês preferirem. A minha pergunta seria da gente falar um pouquinho do uso da polietimia e dos diferentes sons que você usa na música e a Marisa falar um pouquinho dos recursos de ressonância do conjunto de sonoridades que eu acho que ambos os casos vocês vão perceber no conceito de hoje. Talvez sejam alguns pontos sem ter que tocar muito na parte técnica mas que vocês possam talvez direcionar a escuta do pessoal aqui presente pra encontrar essas características dentro das obras que vão ser apresentadas. então Thais quer que eu fale sobre a ressonância porque ela é pianista e ela vai tocar uma peça no piano e tem a história do bendito do pedal que eu gosto que ele fique molhando a sonoridade isso é sempre uma coisa um pouco estranha porque o pianista na formação dele tende a ser trabalhado pra limpar sempre a sonoridade e eu gosto do contrário então na peça que ela toca aqui com o quarteto além de ter esses ajustes do pedal de deixar que a ressonância continue mesmo em pausa quando ela não está tocando mais ali momentaneamente mas ela também trabalha com a baqueta um pouco nas cordas do piano também que é um ganho a mais timbre do instrumento que eu venho usando bem sistematicamente nos últimos anos então acho que é por isso então está respondido aqui perto bem rápido tentarei ser conciso polirritmia poderia pegar qualquer nascente de uma ideia pra falar sobre isso aqui é mais evidente mais objetiva e mais fácil de se perceber é considerar que eu sou fruto de uma mãe italiana da Sicília e um pai libanês de Beirute imigrante teoricamente não poderiam estar juntos que são dois mandantes por excelência uma mama e uma chiste e tal no entanto e por essa razão inclusive eu toco piano como dizia meu pai minha filha eu tenho que tocar um instrumento como é que ele falava um instrumento importante de muita terapia e a minha mãe dizia está muito bem o piano forte mas onde está a serenata e por isso eu estudei violão não é muito comum a polirritmia ou desencontro rítmico começa quando meu pai e minha mãe descobrem uma maneira de conviver onde a gente obrigatoriamente comeria duas comidas que também não se casavam porque no final de contas de espaguete com quibe não é saudável todo dia duas línguas que também não se beijavam eu era chamada de minha filha o tempo todo ou babinha pela minha mãe era uma coisa assim onde eu quero chegar é que a liberdade que eu encontrei em casa para expressar expressar as minhas vontades através da música começa muito cedo meu pai me levando ele dentro de outras coisas ele vendia pianos também além de coletor federal aquela produção que não existe mais e como bom árabe me ensinou que se eu fosse com ele as casas de possíveis compradores e ajudasse eu não sabia como bater esse problema eu ganharia minha filha eu ganhar 2% do líquido eu tinha 7 8 anos gostava dessa história mas sabia exatamente porquê e a minha mãe chorava dizendo não vamos tocar uma serenada eu vivia uma vida cheia de contrastes com uma família de 9 irmãs da minha mãe que cantavam todas em igreja afinadíssimas com um avô italiano que compunha valsas maravilhosas e com um pai que queria que eu ficasse perto da música como coletor viajava e me levava de volta uma vez por mês durante as viagens discos que ele comprava onde um vendedor da loja indicava dizendo isto é uma maravilha de disco e eu com 10 anos comecei a receber discos que podiam ser de Dilema do Reis mas podiam ser de Taylor Spong que é um racista enlouquecido eu recebia todo tipo de música e fui me acostumando com isso um belo dia e aqui vem o final da história eu ouço na televisão televisão preto e branco uma senhora chamada Tia Amélia tocando choros tecnicamente ela não não era uma grande pianista mas ela era maravilhosamente afetiva e transmitia uma alegria muito grande e eu me acostumei a ouvir ela tocando como vocês sabem quem toca piano de ouvido normalmente se acompanha fazendo e ela errava muito os baixos e errava também as notas que os acordos e as perudinhas mas sorria todo o tempo mas isso me alegrou a vida e me fez o pianista que eu sou eu toco as pessoas acabaram achando que é uma maravilha e eu me divirto porque nada é melhor do que você ter liberdade de sentar e tocar o que não sabe e depois ser considerado uma coisa maravilhosa ou seja a minha onirritmia que eu não vou entrar em questões técnicas mas não é o caso ela é basicamente consequência de ser filho de um árabe ou italiano aproveitando então para fechar será que a gente consegue responder a pergunta do Danilo de forma concisa só para a gente passar essa informação para o pessoal estou muito conciso hoje por conta da Marisa que ensinou uma lição aqui em Maris Antônio essa história tento resumir de uns anos para cá eu mexo com música profissionalmente trabalho com música estudo música há 40 e tantos anos daqui a pouco mais terei 50 anos de exercício profissional os anos foram passando e a educação que tive que me fez perceber coisas boas e ter uma reta sempre a traçar naquilo que fazia percebi que apesar da música que eu propunha fazer e fazia ser uma mistura de coisas e era muito indefinida como forma usual nos dias que eu comecei a trabalhar dos anos 70 e tal era uma música que era um pouco diferenciada e senti que a expectativa de sobrevivência como compositor era muito pequena porque o mercado para aquilo era uma coisa muito pequena acontece que os anos foram se passando e o ser humano muda a própria música muda o pensamento muda e as coisas vão mudando e vai se aprendendo novas coisas de 10 anos para cá eu me dei conta que eu já tinha dezenas de discos meus gravados algumas dezenas de músicas para cinema para teatro e eu me assustei com aquilo e a tradução felizmente se fez da seguinte forma se as pessoas que me assistem em Campinas o Rio São Paulo Belém Europa Ásia China não sei onde saem de casa com uma condução qualquer ficam numa fila apanham uma senha ou ingressa ou o que seja sentam dentro de um espaço como esse e me dão um sorriso quando eu entro elas estão dizendo estamos te dando o que nos custa mais caro que é o nosso tempo de vida e quando eu tive conhecimento disso resolvi que já bastava ter feito profissionalmente 70 discos 35 filmes profissionalmente leiam-se profissionalmente uma coisa que está envolvida com direitos pagamentos e dinheiros e tal e resolvi que eu ia abrir uma porta de gratuidade como resposta e agradecimento às pessoas que de certa forma construíram a minha vida eu construí minha música impulsionada por pessoas que possibilitaram que eu exercesse a profissão de músico e fizesse que corresse todos os riscos de compor certo ou errado estudasse com as pessoas certas e erradas e pudesse viver com as pessoas certas sempre a partir disso encontrei amigos que me ajudaram a criar um espaço em uma internet que não é um site porque o site está relacionado com o comércio não é não é nada que até agora eu conheça porque o que eu pretendo é gratuidade dentro do contexto de gratuidade eu consegui chegar ao museu ativo onde um espaço bastante grande conterá as tais novecentas e tantas músicas com a representação de cada gravação abrindo abrindo como se faz essas árvores que se abrem na internet Excel uma coisa que abre em duas que abre em quatro etc mostrando que história tem a música X o sujeito vai e escreve o nome de uma música Marisa a música abre vai se mostrando para fulano beltrano e dizendo foi gravada por beltrano se o grano tem 30 gravações tem 20 tem 10 foram usadas no filme tal no balé tal não sei o que e vai mostrando links para as pessoas todas poderem clicar e ver e tudo que me pertence como direito de comercialização porque erradamente a gente diz você é dono dos discos não o disco é um direito comparado com filhos é direito inalienável ou seja quem é pai quem é mãe não pode dizer que não é pai que não é mãe fulano de tal e vice-versa quem fez um disco fez através da produção de alguém ou de uma companhia o disco pertence a companhia que eu tenho é direito de comercialização dos fonogramas fonogramas para quem não sabe é cada faixa do disco ah eu gosto daquela faixa que canta o meu amor partiu mas voltou pronto isso é o fonograma eu consegui o direito de comercialização da maioria dos fonogramas das minhas coisas e consegui porque o meu pai lá atrás falou minha filha vai ganhar 1% é tudo muito ligado a vida começa lá no carro por essa razão o que me falta agora descobriu uma maneira de disponibilizar isso sem ter uma despesa tão grande quanto a que hoje isso arcaria que é existem aceleradores no sistema de internet quando a gente entra no Google todo mundo sabe que é um Google e escreve um nome qualquer aquilo aparece em um segundo bem na sua frente uma lista de 200 coisas porque existem máquinas aceleradoras que permitem um número imenso de pessoas no caso de um Google cada continente tem direito a ter quase 500 mil pessoas ao mesmo tempo o mesmo nome por isso eles têm bilhões de máquinas aceleradoras eu precisaria porque eu tenho três máquinas aceleradoras que infelizmente nos dias atuais para quem não vai vender para quem só quer dar isso custaria uma fortuna de dinheiro que faria cada momento cerca de 100 mil dólares para pagar o aluguel de três máquinas aceleradoras dez anos só se roubar o banco e eu não desisti eu só sei que a velocidade que isso evolui é muito grande e já me disseram que em seis meses terão espaços chamados de nuvens com aceleradores se isso acontecer o tal museu ativo abrirá e quem gosta de música que eu faço pode ver pode ver esse filme pode ver o diabo a quatro e quem gosta de tocar terão as partituras para o seu editor das músicas todas só baixar é só baixar e eu não estou fazendo nenhum favor eu estou agradecendo o que as pessoas fizeram por mim porque são muito aplausos aplausos